Abertura É muito bem amados irmãos, que mensagem né, você que ouviu aí essa mensagem, Deus, informe-se na sua cidade, se você já pode levar a sua terra, 161 anos do mundo. O poder é outro, tem gente que tá, a maioria de nós, né, todos os seres humanos, que tem o Espírito Santo, mas nem. Eu uso com a rádio camponesa, 95,7. Eu uso com a rádio camponesa. Tempo só, uma transmissão de uso. Eu uso com a rádio camponesa. Eu uso com a rádio camponesa.